E aí gente, tiramos uma moça e estamos indo embora já, hein galera? Nós estamos voltando para Barra Mansa, aqui no Rio Santos. A menina estava deitada no meio da pista. Eu dei uma parada nos carros aqui e eu... Depois eu tiramos ela. Estava deitada no meio da pista aí, ó. Nós seguramos os carros e tiramos ela. O meu carro vai matar ela. Aí, ó. A pessoa está com o rapaz ali, mas o cara está bebo, deve ter bebido bastante. Estava deitado no meio da pista aqui. O Malsamu já chegou aqui, vai levar ela, se Deus quiser. Valeu. Vamos embora aí. Calma aí, calma aí. Vamos embora, tá bebo, tá bebo, tá bebo. Vamos embora. Isso aí, ó. Aê galera, né? Um acontecimento na hora que nós está passando aqui. Essa moça ali estava no meio da pista caída aqui. O movimento de carro ia ter... É a Rio Santos, o carro ia passar por cima dela. Essa cara está bebo, né? Aí pedimos ajuda aqui, conseguimos tirar ela da pista. Agora o Samu chegou aqui, vai tentar levar ela. Mas a gente parece que a gente está bebo da terra. É isso aí, tá? Custava nada, né? Ajudar. E... E galera, a gente está indo embora, são meio-dia e meia. Estamos voltando para Barra Mansa. Que Deus abençoe a gente na volta. E que dê tudo certo. Chegar de tarde lá em Barra Mansa. No meio do caminho aí, vou filmar o outro trecho aí, com as paisagens. Valeu. Valeu.